Mourão vai renunciar? Calma, esse é mais um vídeo da TV Coyote e tem um papo circulando já há alguns meses sobre a possibilidade do vice-presidente da República, Milton Mourão, renunciar ao seu cargo. Isso poderia levar o Bolsonaro a sofrer um impeachment com mais facilidade. Afinal, com a renúncia de Mourão, o primeiro na cadeia de sucessão da presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O Centrão, grupo político essencial para que você passe um processo de impedimento, certamente prefere Lira como presidente do que Bolsonaro e também Lira como presidente ao invés de Mourão, que seria basicamente mais um militar exercendo o cargo principal do país. Esse burburinho tinha se acalmado um pouco ao longo dos últimos meses, mas isso voltou a ser falado nessa semana. Tudo se iniciou com um artigo do Caio Junqueira, publicado no site da CNN Brasil. Ele apurou que o Mourão recebeu a recomendação de um general da reserva muito próximo a ele, no início da última semana, dizendo para que ele renunciasse, que seria o melhor, inclusive, para a carreira política dele. Bom, o Mourão teria respondido para esse general que não seria o momento de deixar o cargo. Mas o próprio Caio Junqueira faz questão de deixar evidente que, se essa sempre foi uma possibilidade muito improvável, ela passou a se tornar mais possível ao longo das últimas semanas, especialmente depois que o Bolsonaro veio a público e comparou o Mourão com um cunhado, uma figura que você não pode escolher nem trocar. Ela está ali e tem que ficar do seu lado e você precisa aturar. O Mourão teria ficado profundamente incomodado com isso. Ele estava em Lima, no Peru, quando essa declaração foi feita. Não quis fazer comentários publicamente. De qualquer forma, uma das questões que teria aprofundado a revolta do vice foi justamente o fato de que uma reunião com o Jair tinha ocorrido nos últimos dias e tudo parecia mais tranquilo. Bolsonaro sempre atacou, mas, ao mesmo tempo, nesse encontro, Mourão-Bolsonaro, a sensação que se transmitiu foi de que a coisa estava um pouco mais pacífica. E aí, do nada, vem uma declaração como essa. O Mourão, como general, vindo do exército, teria deixado claro para esse general amigo que nem na hierarquia do exército um superior iria se dirigir dessa forma à pessoa que está abaixo, como um cunhado ou como alguém aí que é um peso para a imprensa ainda. Não foi nem uma conversa que o Bolsonaro teve de bastidor. Ele vem a público e diz isso fritando publicamente o general. Gente, é o seguinte, o principal que se fala nessa possibilidade de renúncia é o fato do Arthur Lira assumir. É o próximo na cadeia de sucessão, sem vice, se tem impeachment, o Bolsonaro perde o cargo. O que trava o impeachment são duas coisas totalmente associadas. O fato do Lira ser presidente e não analisar os pedidos, também não arquiva, deixa na mesa como forma de chantagem. E o fato do Centrão ainda preferir ficar ao lado do governo, atraindo para si cargos e verbas em um nível estrondoso. Você resolveria as duas coisas? O Lira ia assumir a presidência? Muito tentador. Seria bem conveniente para ele trabalhar dessa forma. Lira, como presidente, distribuiria cargos e verbas da forma como bem entender para seus aliados, do Progressistas, do PSD, de todos os partidos do bloco. Acontece que há um entrave. Antes de falar sobre ele, vale ressaltar o desenrolado da situação essa semana. O Hamilton Mourão foi nas suas redes sociais e publicou a seguinte mensagem. Desde 2018, tenho viajado pelo Brasil e muitas pessoas falam que votaram na chapa JB Mourão por confiar em mim, em respeito a essas pessoas e a mim mesmo, pois nunca abandonei uma missão. Não importam as intercorrências. Sigo neste governo até o fim. Bom, vale deixar bem claro, o Mourão quer se candidatar ao Senado no ano que vem. Ele, apesar de ser vice-presidente, isso não é um entrave para a justiça eleitoral. Ele pode concorrer perfeitamente, a lei eleitoral permite isso. Não é como se ele exercesse um cargo eletivo e tivesse que renunciar antes para poder concorrer a um cargo diferente, que não a reeleição, como é de hábito. E ele já deixou isso bem claro. A única coisa que ele não pode fazer é se tornar presidente nesse meio tempo em caso do Bolsonaro se ausentar. Isso já não vem ocorrendo. O Bolsonaro viaja, o Bolsonaro foi internado e o poder de vice não foi dado para o Hamilton em nenhum momento. Então, é bem evidente que ele não concorrendo à reeleição como vice, isso não vai acontecer, a relação está muito desgastada, isso já ficou bem claro, já ficou bem óbvio. É o momento em que o Bolsonaro pode aí trocar de cunhado. Ele não tem aí nada que o impeça de concorrer à presidência, ao Senado ou qualquer outro cargo. Seria basicamente uma questão de limpar a imagem, visto que o governo está muito desgastado, está numa espiral de desgaste bem complicada. As chances de reeleição do Jair são hoje muito pequenas, isso pode virar porque tem muito tempo para correr, mas todas as tendências são muito negativas. Então, pô, vamos limpar um pouco a barra aí, e vamos guardar uma imagem um pouco melhor. Você não vai ser o vice desse governo, você vai ser o vice que renunciou indignado depois de brigar com o chefe muito rejeitado. Agora é o seguinte, existe uma coisa que as pessoas estão esquecendo de olhar, e por isso a calma que eu peço no título do vídeo. É algo que eu já comentei com vocês anteriormente, quando esses rumores apareceram, principalmente na véspera da eleição para a presidência da Câmara, em que se falava que se o Lira levar, pode ser que o Mourão renuncie e tudo mais. É duvidoso se o Lira pode assumir a presidência da República. É duvidoso se o Lira está na linha sucessória efetivamente, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016 que quem é réu na corte não pode assumir a presidência. E o Lira é réu. O Lira é réu no Supremo, o Supremo aceitou duas denúncias contra ele já. A primeira é uma ação que foi arquivada em março desse ano. Nela, o Lira e outros dirigentes do Progressistas eram acusados de comandarem um esquema de corrupção na Petrobras. Foi arquivado, está fora. Mas tem a outra. Na outra, que a defesa dele recorreu, o presidente da Câmara é acusado de ter recebido 106 mil reais em propina. E aí que entra o Entrave. Por ter essa outra denúncia, ele não está na linha sucessória. Não está. Se Mourão sai do governo, renuncia, quem assume em caso de impeachment seria o Rodrigo Pacheco. Não seria um péssimo nome para o centrão, mas já seria um jogo muito mais complexo. A coisa não seria tão óbvia, o negócio ia complicar. Mais do que isso, se o Rodrigo Pacheco viajasse, fizesse qualquer coisa, ficasse doente, fosse internado, o que que seja, quem assumiria a presidência é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Postura bem lavajatista, isso não agrada nem um pouco o bloco do central. Muito menos um membro do judiciário presidindo o país. Isso também seria colocado nessa conta. O que a gente tem, um pouco, é que a defesa do Lira tem um entendimento, e vem dizendo, espalhando isso nos bastidores para a imprensa, de que, como eles recorreram nessa acusação, e o Supremo ainda não analisou o recurso, ele poderia entrar como presidente. Ou seja, entra na linha sucessória, porque ele não estaria como réu com o recurso pendente. Isso, além de ser discutível, é bem discutível, faria com que você judicializasse a escolha do sucessor. Então, o Supremo teria necessariamente que avaliasse, reunir, votação em plenário, com reviravoltos, possível pedido de vista, tudo que tem direito. O Lira pode ou não pode concorrer. E a gente está falando, pessoal, em um ano de margem, praticamente, um ano e dois meses agora, de margem para o pleito do ano que vem. Deixa de ser interessante. Deixa de ser interessante, pela questão ser judicializada, o Lira não é o sucessor óbvio e evidente. Ele seria o provável, eu colocaria. E, porque não sendo ele, entraria o nome do Rodrigo Pacheco, o negócio ia se complicar um pouco. Essa discussão sobre o Lira assumir, ela até ganhou um pouco de força, já há algumas semanas, porque você teve a situação em que o Bolsonaro estava internado e o Mourão estava na Angola, cuidando dos problemas da Igreja Universal do Reino de Deus. Nesse momento, se discutiu, bom, mas aí o presidente da Câmara vai assumir, ele é réu, mas não é, e a defesa entrou com esse argumento. No final, ele não assumiu, a gente ficou sem presidente, formalmente o Bolsonaro, não abriu mão do exercício do cargo. De qualquer forma, deixa bem claro o como isso complica. E eu faço questão de destacar uma outra coisa para vocês. Se para o Centrão seria algo bem conveniente, mas o trabalho deixa de fazer valer a pena, eles já estão conseguindo tudo o que querem, sugar tudo o que querem do Jair Bolsonaro nesse momento? Fizeram a conta? Viram que vale a pena ficar? Pode ser que mudem de ideia, com a engrenagem aí das ameaças golpistas do Jair. Vamos ver como vai rolar. De qualquer forma, tudo sinaliza, o Centrão fica até o final, sem impeachment, sem afastamento, sem nada disso. Se para o Lira poderia valer a pena, mesmo com toda essa confusão, a gente precisa discutir até que ponto para o Mourão compensa de verdade. Se por um lado limparia a imagem dele, em que medida limparia? Com quem limparia? Ele não deixou de fazer parte do governo? Ele não deixou de compactuar com boa parte da pauta do governo? As discordâncias estão em campos muito específicos. Na forma como se lidou com a pandemia, um campo muito relevante, mas bem específico. Indeclarações inconsequentes do Jair que prejudicam o Brasil nas relações internacionais. Agora, a questão ideológica, a defesa forte dos colegas militares, que são agora os principais alvos, em razão das denúncias de corrupção, que não envolvem só a classe política, envolvem em grande medida eles e a participação deles no Ministério da Saúde, não ia limpar tanto a barra assim. E eu destaco também até que ponto seria conveniente para o Mourão renunciar para sua candidatura. Notem, ano que vem se disputa uma vaga do Senado por Estado. O Mourão vai escolher que Estado ele quer concorrer. Provavelmente vai escolher o Rio de Janeiro, mas pode ser que seja a Brasília, avaliará qual é o melhor, o com maior potencial de vitória. Ele não consegue essa vaga do Senado se não tiver o eleitorado bolsonarista. Por mais enfraquecido que o governo esteja, o eleitorado bolsonarista representa uma parcela de 20%. O Mourão não vai conseguir votos do que seria o eleitorado de esquerda. até aquele que nem se identifica como esquerda, mas que costuma votar no Lula, gosta do Lula, gosta do PT, gosta do Ciro, o que seja. Para conseguir se eleger pela direita, ele também não vai conseguir aquele eleitorado anti-bolsonarista de direita, os lavajatistas que, em grande medida, pularam fora do barco. Eu não acredito que ele conseguirá a parcela dos liberais e nada. Ele precisa apostar numa direita mais pesada e aí necessariamente precisa do eleitorado dos bolsonaristas. Eu garanto para vocês, se ele se manter quietinho, se ele fazer um acordo com o Bolsonaro, para o Jair não tem nenhum problema apoiar uma candidatura dele ao Senado. Pelo incrível que pareça, numa candidatura do Senado para alguém do espectro político em que ele se encontra, o melhor é contar com o voto dos bolsonaristas. Largar agora seria perder os bolsonaristas e não teria potencial de voto do resto da direita, que nem sozinha conseguiria elegero, elegê-lo, e muito menos ele conseguiria aí votos de setores mais ligados à esquerda. Seria aí um João Dória, apostou no bolsonarismo, perdeu todo o resto, abandonou o bolsonarismo, ficou com um apoio bem pequeno e bem difícil de ser levado em curto espaço de tempo. Pode ser que revire, mas a tendência é que o Dória seja fraco. É muito difícil do Mourão decidir renunciar. É muito difícil mesmo. Está no mapa, tem que observar, mas nem de longe as manchetes que a gente vê por aí dão conta do tamanho real dessa possibilidade. Um abraço, qualquer momento estou de volta com mais informações. Lembre que você pode assinar o Coyoteflix para colaborar com o meu trabalho em coyoteflix.com. Você tem acesso a vários vídeos especiais exclusivos do canal. Aqui nessa playlist tem uma seleção de 10 vídeos exclusivos que estão disponíveis na íntegra gratuitamente aqui no YouTube de forma temporária para degustação. A maior parte dos vídeos não está aberto. Aqui é para você ver como é caso se interesse. A ideia é abrir o conteúdo para quem não tem condição de assinar e ao mesmo tempo atrair novos assinantes. agora neste mês que é o mês de aniversário do canal 5 anos. Teremos comemorações e eu vou atualizando vocês. Até! Tchau! Tchau!